Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo. Fala com meu parceiro Nuli Mods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos trabalhando com mais vídeos do canal, Marcão Gamer. Galera aí, no vídeo de hoje, vou selecionar vocês um método que eu já trouxe há muito tempo atrás, beleza? Você que tem um carro com o perolado marcado, como é que esteja full, hoje você vai conseguir estar desmarcando o seu perolado, beleza? Hoje vou mostrar para vocês então, como eu falei, como está desmarcando o perolado. Muito fácil de fazer, rapaz, muito topzera, há muito tempo atrás eu já trouxe esse vídeo para vocês, beleza? Beleza? Ainda continua funcionando 100%, ok galera? É totalmente solo, estava para transição de convite, ó, totalmente solo, muito rápido de fazer, lá para uns dois minutinhos, umas dois minutos, você consegue fazer. Olha aí, esse Comet aqui, está numa cor maravilhosa, eu peguei de um Gringo há muito tempo atrás, é, mas o Gringo, sei que ele arrumou lá, ele conseguiu deixar o perolado do carro marcado galera, sim, ele conseguiu deixar, ele conseguiu fazer o milagre de deixar o perolado do mercado. Então, né rapaziada, tem que fazer, tem que desmarcar o perolado do carro, né? É galera, é, é complicado. Olha aí, eu estou aqui na Bênis, você pode fazer qualquer grade que você quiser, qualquer carro, rapaziada, ok? Ou na executiva, na arena, na Los Santos, executiva, qualquer lugar, tá galera? Qualquer lugar dá certo, fechou? Entra aqui na Bênis, rapaziada, pode ser qualquer carro, tá rapaziada? Não precisa falar da Bênis não, pode ser qualquer carro. Eu vou mostrar para vocês agora, que a pintura, não tem nada marcado, como você tem duas pinturas, vai pegar as duas pinturas, tá rapaziada? O mercado secundário e a primária, é o cromado no mercado, clássico no mercado, comando que a gente vai usar, não marcar, é, o comando é top, né, que não vai usar também, força no mercado, metade que a gente vai utilizar, não marcado também, e o bendito perolado tá marcado, rapaziada. Sim galera, se o perolado não tivesse marcado, aí seria top, rapaziada, vou secundário para vocês, ó, comando não marcado, comando não marcado, força não marcado, metade que não marcado, metade não marcado, rapaziada, a pintura tá full, então vamos lá então, o único que tá marcado é o perolado, tá rapaziada? Vamos ver aqui então, em principal, ó, tem metade, rapaziada, aqui você pode utilizar ou ascovado ou ouro puro, roqueando dois dá certo, dá certo também, rapaziada, para você liberar o ascovado que eu vou usar, você tem que fazer uma corrida rali, ganhar uma corrida rali que dá certo, beleza? Colocou a cor metade, vem comandos, coloca a cor do comando, rapaziada, sim, infelizmente você vai perder a cor que tem no carro, ok? Colocou a cor do comando, pronto rapaziada, já conseguimos desmarcar o perolado, rapaziada, aqui metade, ó, não fica nada marcado no metade, tá rapaziada, fica tranquilo que metade não fica marcado, fechou? Fica top zero o carro rapaziada, olha, nada marcado, só a cor do comando, né, que eu acho que nem tá nessa cor mais, o comando é hoje, metade nada marcado, perolado, nada marcado no perolado, rapaziada, tá marcado pelo lado, não temos nada marcado no perolado, rapaziada, muito top de fazer, aproveite, muito simples de fazer, rapidinho, rapaziada, dois minutinhos no máximo que você consegue fazer, secundário também, ó, nada marcado, o que você fica no mercado é a cor do comando, tá rapaziada, a cor do comando fica marcado na secundária, mas tirando isso aqui, ó, full zero, rapaziada, nada marcado, top zero, ok? Full rapaziada, fullzão, mais uma base, uma base top pra você fazer carro monte, ok? Olha ali, se você curtiu o vídeo, rebendo dando botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e ative o sininho de notificações, rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, olha o brinco da escada com essa cor aqui, rapaziada, a cor do comando com a cor de metais, então, rapaziada, se você curtiu o vídeo, rebendo, sem querer iniciar a missão, não precisa iniciar a missão, rapaziada, sem querer eu iniciei aqui, mas não precisa não, olha aí, essa é a missão que eu iniciei sem querer, tá, não precisa iniciar a missão nenhuma, então é isso, rapaziada, se você curtiu o vídeo, rebendo botão de like aqui, até o próximo vídeo, galerinha, tchau, obrigado rapaziada, obrigado por assistir, é nóis, tchau, 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 tchau.